Quem tava lá, quando os reliquias fincaram nossa bandeira? Eu tava, você não né? Deixa eu falar Pese no chão, bebê, não fala besteira Quem tava lá, quando os reliquias fincaram nossa bandeira? Eu tava, você não né? Deixa eu falar Pese no chão, bebê, não fala besteira Respeita a minha história Antes de bater no peito, julgar, baixar a bola, procurar e saber que eu sou minha trajetória Não foi da noite pro dia, da água pro vinho, eu confesso que demorou Eu sou do tempo que o asfalto era fora de cogitação aqui A chuva caiu, o futebol era na lama Passageiro do tormento, visitei a fome, nunca desisti Um por amor, dois pelo funk, consequência a fama Vou passar a visão aqui, abre e sobe se quiser, tá? Lançou um carrão legal, dobreu a humildade Foi por uma goma melhor, dobreu a humildade Conquistou um honetão, dobreu a humildade Muita calma na soberba, imita simplicidade Eu tenho que falar Secoalho que nós plantamos, são 15 anos São 15 anos, não dias, eu tava lá bem Quando tudo começou A tua cara da noite, paga de soberania Respeito, quem pode chegar onde a gente chegou Ai foi foda né Quem, 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 quem tava lá Quando os relíquias fincaram nossa bandeira Eu tava, você não né Deixa eu falar Pese no chão, bebê Não fala besteira Quem, 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 quem tava lá